Salve salve família! Primeiramente aí, muito obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa noite. A chuva não atrapalhou porque nós estamos aqui, tá ligado? E pela primeira vez na Batana da Aldeia, temos uma premiação de 3 mil reais, tá ligado brother? E os moleques vão sair com grana no bolso pra ajudar as contas em casa, mano. Agradecer o Spinard aí, certo irmão? Satisfação total, tá bom. Deixa um salve aí, mano. Satisfação total, pra nós é uma honra, certo? Isso aí é um incentivo pro Rap Nacional que incentiva a nós, cada vez mais, só a primeira vez de muitas. Espero que inspire muita gente, porque tem gente que pula a catraca pra estar aqui, tá ligado irmão? Tem gente que passa o maior veneno pra poder vir aqui batalhar, certo? O dinheiro que tá sendo investido hoje na premiação, eu conquistei com o Rap, então é de Rap pra Rap, certo? Que vença o melhor! Máximo respeito porra da massacrota na casa! Inclusive também tem representante na final, certo? Cante tá vindo, versus Big Mike e Apolo! E o bagulho vai ficar louco, certo? Família, mão pra cima, que eu quero energia pra quebrar tudo agora, hein? Vamos mesmo, parceiro. Tinha quebrado essa porra aí. Geral, geral! Vai! 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 É só os índios mais pesados da tribo que incendei, isso é batalha! Não tem! Isso é batalha! Não tem! É só os índios mais pesados da tribo que incendei, isso é batalha! Não tem! Isso é batalha! Não tem! Sabe que eu rimo aqui sem limite, sem rap e boxe tudo bem, agora para na sarjeta! Porque boxe é caixa, mas eu sou tipo o modo avião, meu sol encaixa com a caixa preta! E você não vai voar, porque você tá ligado que talento cê me esbanja! Aliás, a rima do Kant é mais sem sentido do que a caixa preta ser laranja! Primeiro aprende a contar, até porque cê é chato igual o Supla! Sério! Se fosse o meu melhor filho, cê estaria na minha dupla! Mas não é! Tudo bem! Tá aceito! Pelo menos você tá fazendo hip hop! É por isso que como filho eu te respeito! É a melhor dupla! Não! Apenas isso não! Ache! Você abandonou o filho, ele veio cobrar! É ninja renegado, pode até chamar de Itachi! Ei! Tá entendendo! Ache nessa fita, vai virar presunto! Ele é o ninja renegado, vai matar o Itachi e de brinde o Sasuke morre junto! Mano, cê sabe e agora se liga que é sem caô! Pai, filho, filho e um tatu bola que o Apolo adotou! Alecão! Uuuuu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! Sabe né mano, que eu vou rimando e não fico pra trás? Pai! Esse eu matei, esse também nada demais! Ele é o Abel, tudo bem, cê acha que cê pisa na rua? Eu adotei o Tatu Bola e olha, essa esse Tatu Bola é uma ideia melhor que a sua! E aí, do que adianta? Você quer mandar o rap, mas cê não vai subir no pódio, porque hoje eu vim de Itachi você é o Sasuke, cê quer me matar, mas cê é fraco, lhe falta ódio! Oh, ei, ele é o Itachi, mas o nível não tá acima! Uh, yeah! Pra ganhar batalha, o Zan Shari Gun copia minhas rimas! Oh! Você tá ligado, mano, vai tomando punchline, você fica upline, sério, depois de hoje com o celular cê não fica online! Ah, começou a colar com os branquinhos do Fox, que pusa o cabelo e faz a franja, olha que fraquinho, ele usa o Sharingan, nós é louco, maloqueiro, que nós fuma o Sharingan, chá! Ei, cê tá entendendo, mano? Cê não escutou o papo? Eu vou contar ali pra você, falou que eu sou de ação, cê é preto de estimação, caralho, eu prefiro morrer! Oh! Sabe, né, meu mano, que eu chego agora, saio do crilho, sabe porque você não é o melhor filho? Você é fraco, lhe falta crocadilho, ae! Oh! 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 Barulho pra essa marca da família! Oh! É! Barulho pra cima esse Big Mike e Apollo! Barulho pra cima esse Big Mike e Apollo! Barulho pra cima esse Big Mike e Apollo! Barulho pra Canti Tavinho! Canti Tavinho 1 a 0! Mais nada está perdido! Solta o beat DJ Bob! Respeita a mão! Puxa o flash, puxa o flash! Olha o flash, família! Ajuda a nós! Até a gente filmando! Vamos que vamos! Vamos aí, batalha familiar! Olha esse beat na final, velho! Sei lá de quem que é, mas tá suado! Olha o arábio aqui! Quem quer saber da internet arábio? Que fria pro instrumental! Ei! Ei! Chega na bike geral! Mão pra cima! Vem energia! Vem do uou! Vem, vem, uou! 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 Faz essa dima na hora! Batalha da família então já entrose! Ou respeita o pai ou explora pros seus amigos que se ainda tem fimose! Uou! 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 Vou ter que esgotar em brasa! Se não me respeita mesmo, mano, você vai tomando um couro em casa! E falando por aí que o filho tem fimose mas o pau ficar manjando, o pau do filho é maior neurose! Uou! 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 Vamos diferenciar! Família muito unida, não incesto familiar! Uou! 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 Ah! 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 Essa família é muito unida e oriçada! Fimoso e ele é japonês! Não tem nada! Sabe o que eu mando no instrumental? Cala sua boca, meu mano, esse é o perímetro Você tem 12 anos, mas a metade é os 6 centímetros Que é o que você tem Sabe o que é engraçado, que eu falo nos planos? Eu não tenho postura, mas tenho disposição Não vou me aposentar com 13 anos Calma aí, calma aí, calma aí Ficou nervoso? Porque de argumento você não tá abonado Desculpe explanar, Apolo, você foi adotado Mas eu te crio como um bom pai Você tá ligado? Mas se mexe comigo, a casa já cai Ele falando que o Apolo é adotado Mas manchou o pau dele na rima encefaloada Adotado Falou! 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 Falou que ele é adotadinho Ele viu o seu e falou adotadinho Na moral, na moral, na moral Sabe o que eu mando, né? Mano, se liga que agora é aqui Fazendo mano, eu sou MC Ô, cala a boca, sem maldade Seu verso é tão lixo que é descartável Eu sou adotado, parabéns, Gant Você é pai da Capitã Marvel Boa! Calma aí, tem mais uma É muito fácil você olhar pro Apolo e falar que ele é adotado Se é tão feio, combina com o filho Os dois foi arrotado Venceram! 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 Quem vai? Quem vai? Se quiser pode ir, tanto faz Bora fazer batalha de filho E vocês não, demorou Vamos aí, já que você quer Me puxaram Me puxaram, era eu Agora já era mim Dá espaço aí, família, dá espaço aí Vamos lá, dá espaço aí, galera A palma começa, dá aquele espaço, família O bagulho vai ficar louco agora É nóis, carai, tá ligado A metade vai pro papai, viu A metade do Pleno, ajudando as contas lá Nossa! É o último round da noite! É o último round da noite! É o último round da noite! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Pode ir pá, aí Silencio, silencio Aham Ativou quando vai Aham Não vai ter outra história Eu vou cumprir meu papel Essa história onde o Caim que vai matar o Abel Não vai ter jeito, sou sujeito homem E se esse fode é um país rompo sabe o Alexandre Nardone Ae! Sabe agora na falha Não ataca ele que ele já sai da batalha Cê não se aposenta Agora pode crer, pode não se aposentar Eu já fiz isso pra você Aí, aí, aí Sem maldade, cê não me aposenta Cê não vai arrumar estresse Cê é o único que tem 13 anos que tá na fila do INSS Sabe por quê? Cê se aposenta Fez milagre Se aposentou com 13 Num país que aposenta com 80 Tá na fila do INSS Essa é a pele Hoje eu te mando pra gaveta do IML Fechou? Como é que eu chego? Mano, como é que eu chego agora vivo? Cê vai pra gaveta e nem arquivo É gaveta do futebol, cê é comum Me chuta lá que o feat é com coruja BC1 Ae! Já era aí seu garimpo O pai e o filho do Apollo Tá passando a limpo Fechou? Como é que eu faço? Cê sabe né meu mano que agora esse passo a passo Cê sabe né meu mano que eu chego a ser a treta O coruja sou eu acordado fazendo letra Nossa, aqui fazendo letra No máximo é você deitado com medo do capeta Com 13 anos Sem maldade eu vou explicar Não faltava trocadilho Hoje cê toma um coruja Ai na moral cê sabe que aqui tá osso Fazendo cê sabe que esse aqui é o alvoroço Coruja BC1 sabe que isso é osso Entrei pra cena e fiz o jogo virar o pescoço No peito da minha filha Quer falar isso com a dupla da Emily Rose Ae! Acabou! Acabou! Acabou que termino Acabou que termino Volta reverse desculpa perdão É que você já se fez tocar tudo Ae! Ae! Caralho! Puta que pariu! Já não basta o Tavim Tepanela Quer ganhar com a ajuda do tio Ae! 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 Não é isso! É que a Rima é louca Ele parou o beat Pra ver se se cala a boca Pessoa Ninguém ia aguentar o beat Por isso que Tavim chega mandando esse free Barulho pra essa batalha família! Barulho pra cima de Apolo! Barulho pra cima de Tavim! Caralho é nóis porra Tamo ai certo A família venceu ai Caralho Tavim nós campeão da aldeia E ai rapaziada Rapidão 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 Muito barulho pra venenosa família Na humildade E é o seguinte Freestyle A Mike A Mike Caralho muito obrigado Pai Vai ter uma festa lá no hotel